é vai 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 vai. vai vai. não apaga aí. agora quadrinho quadrinho empurrando ele mas olha. cadrinho empurrando ele. fica aqui fica aqui fica aqui ó a 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